Olá, é assim, a traça faz mal às abelhas indiretamente, ou seja, a traça faz mal mais às palmeias e à cera. Às ceras porque retraçam-nas todas, às palmeias porque elas até a madeira roem e estragam e acabam até por rompê-la. Diretamente às abelhas não fazem mal, mas acabam por fazer mal, porquê? Porque vão comendo e retraçando as ceras, vão tirando as ceras e vão fazendo com que as abelhas acabem por sair e desistir da colmeia porque não estão lá bem.